Bem-vindos ao nosso Falando nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta muito grave. Oi Christian, tem uma pergunta que já me segue há algum tempo. Você já pensou em algum momento em desistir da psicanálise? Também queria saber como se deu seu encontro com a psicanálise e os impasses que perpassaram o caminho de vocês. Sou uma grande admiradora do seu trabalho. Obrigado, seu nome... Será posto pelo bullying aqui depois? Mas é uma pergunta muito interessante, porque ela presume que a psicanálise seja uma coisa que a gente sabe exatamente no que a gente está se envolvendo. Que a gente tem uma unidade, que a gente tem uma coisa intangível. Isso é justamente um dos problemas e talvez das soluções que vêm com esse percurso de formação. Eu diria que muitas, mas muitas vezes me pergunto, é isso a psicanálise? É isso que está acontecendo aqui? Enquanto eu estava com o paciente, quando escuto alguém falando da sua prática em supervisão? Essa pergunta é mais recorrente para mim do que desistir ou não, porque talvez a psicanálise seja, para mim, uma experiência um pouco rarefeita. Ela acontece de vez em quando, ela acontece de forma meio contingente, meio esporádica, talvez imprevisível. Isso me referindo assim à essência do que entendo ser a psicanálise, essa experiência transformativa, essa experiência de escuta. Mas eu acho que a tua pergunta, ela se refere mais à psicanálise como um dispositivo, como um discurso. Então, em que a gente faz parte de uma associação, em que a gente faz cartéis, em que a gente estuda, em que a gente dá aula, em que a gente divide nossos sucessos e insucessos, nossos fracassos, nossas dúvidas com os outros, é uma espécie de coletivo, de experiência coletiva. E, de fato, também nesse sentido, muitas vezes me pergunto, é isso a psicanálise? A psicanálise é o que se diz ser psicanálise? Ah, essa é uma dúvida permanente, né? É ainda a psicanálise? Virou psicoterapia? É psicologia? É filosofia? É discurso universitário? É discurso do mestre? É discurso histérico? A psicanálise é uma coisa difícil da gente, assim, pegar nas mãos, né? Agora, tentando responder, pensando a psicanálise como uma profissão, né? Que você levanta, todo dia vai pro consultório, ou vai dar aula, ou vai praticar a supervisão, se isso tudo, no seu conjunto, não enche a paciência, enche. Enche. Muitas vezes, né? Você e eu gostaria, assim, de ter uma outra vida, né? De ser jogador de futebol, de ser artista, de fazer filmes, mas à medida que eu vou me dedicando a essas vidas paralelas, eu vejo que elas são, assim, versões mal acabadas, né? Do que seria uma psicanálise mais interessante. Mesmo aí, com esse livro último sobre o palhaço, né? O palhaço psicanalista que me levou a fazer algumas apresentações públicas, os shows, subir no palco, né? Recuperar uma coisa que tava lá, antes de entrar na faculdade, né? Fazia muitos grupos de teatro. A gente fica pensando, né? Naquele poema do Robert Frost, The Road Not Taken, né? O caminho que você não tomou. E se você tivesse tomado aquele outro caminho. Isso me parece ser, assim, importante. E de quando em quando a gente se depara com essa ideia de desistir, né? Me lembro de um momento na minha primeira análise, em que, depois de oito anos, eu dizia assim, olha, esse negócio aqui não funciona, não dá, não serve. E isso aqui deu errado. Deu errado. Foi um fracasso, né? Porque continuo com isso, com aquilo e tal, né? Desisto. E daí meu analista diz assim, bom, agora sim. Então a sua análise acaba na desistência. A sua análise acaba na... 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 Que que era o fracasso. Não lembro exatamente o que que ele falou, mas era nessa linha, né? De que a desistência faz parte da resistência, da re-existência, da retomada, né? e que nunca a gente está assim, como às vezes você poderia imaginar, numa crença, crença na psicanálise, então passei a descrever na psicanálise e daí vou desistir dela. A relação não é bem essa para mim, mas assim na psicanálise como um meio, como um caminho, que poderia ser outro, mas que acabou sendo esse. Também queria saber como se deu o seu encontro com a psicanálise e os impasses que perpassaram o caminho de vocês. Muitos impasses, muitos, desde fracassos terapêuticos, casos que não andam, pessoas que pioram, possibilidades de praticar aquilo que você aprendeu, obstáculos internos, muita idealização. Lembro de uma época em que isso era um problema, tudo que dava errado, tudo que não funcionava, é porque falta análise, porque não sou uma pessoa suficientemente dedicada. Foram impasses, impasses importantes. Também houve um tempo em que os impasses serão resolvidos com mais leitura, com mais domínio de conceito, com mais estudo. Foi um impasse importante. Quando você percebe que isso não é mais tão importante, é porque surgiram outros impasses. No fundo, a transferência com a psicanálise, se é que a gente pode falar assim, tomar a psicanálise como um significante, dizer, bom, tem uma transferência com esse significante. É uma transferência, no meu caso, sempre muito conturbada, muito tensa, que se alterou bastante quando eu comecei a arriscar algumas coisas em termos de proposições, de ideias, de entendimentos próprios. Isso fez com que eu, vamos dizer assim, alterasse o patamar dos impasses e começasse a percebê-los como impasses, vamos dizer assim, do meu processo de autorização. No começo, esse era um grande impasse, se autorizar por si mesmo. Nossa, anos e anos para entender o que isso significa. Como não se autorizar a partir do outro, das instituições, dos títulos. Como não se autorizar a partir do amor que teus analisantes em transferência te dispensam. Como não se autorizar a partir dos bens. É muito difícil, porque quanto mais dá certo, mais vai ficando complicado esse processo de se autorizar e de formar um desejo. Acho que essa seria uma... A hora que eu entendi, eu comecei a perceber isso mais claramente em mim, que você se tornar um psicanalista é você inventar um desejo para si. Não é você seguir uma regra, um conjunto de regras, autores, tudo isso faz parte. Mas a hora que você percebe que isso é um desejo, é só quando o seu desejo se debilita que você poderia dizer assim, vou desistir disso. Eu vou desistir porque o preço é muito alto, porque você renuncia a muitas coisas. Você renuncia a tempo, você renuncia a certo tipo de gratificação narcísica, você renuncia a certo tipo de insatisfação trivial que as pessoas têm, mas que naquele domingo à noite você está gravando um falando nisso, porque seu desejo te convoca, porque você, enfim, trair o seu desejo passa a ser uma coisa mais complicada do que para outras pessoas. Então, acho que te dei aí umas pinceladas sobre o que são os impasses, o que são minhas brilhas, não falei muito das minhas avanças com Lacan, com Freud, que falam coisas incongruentes, intoleráveis, que cometem abusos, que dizem coisas que a gente não entende. Eu gosto muito de uma afirmação do Lacan, que uma vez ele diz assim, ah, eu sempre tive uma transferência com Freud, uma transferência negativa. E eu acho que é, eu entendo essa formulação do Lacan, porque esses caras, eles são infernos na nossa vida, a gente não consegue largá-los, eles também, eles não vão embora, e se ficham no saco, e... Bom, já viu, né? Impasses. Tamo junto, venha para a Companhia dos Impasses, e, se possível, para esse impossível que nos reúne. Beijinho, beijinho, tchau, tchau, durma-se com esse super ego. Para receber mais indicações de desistências, de desamparos, de encerramentos, clique aqui no Aqueronta Movebo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau